Elementos da Pixar conseguiu alcançar vários fãs com sua comédia romântica e divertida e cheia de químicas, mas talvez você não tenha percebido alguns detalhes e easter eggs enquanto assistia a animação. Então se quer saber mais é só continuar aqui no meu desenho favorito. Os produtos da lojinha do pai de Faísca tem seus nomes como referências a produtos americanos da vida real, como um produto de nome Jus Flam, que significa suco flamejante, sendo uma referência ao produto de nome Jus Fruit, ou suco de fruta em português. Há também um refrigerante chamado Dr. Diesel Soda, que é uma referência direta ao famoso refrigerante de soda americano Dr. Pepper. É possível ver do lado de fora do cinema um pôster de um filme chamado Maré e Preconceito, uma referência a um filme de um romance dramático, o que é bem interessante, uma vez que um casal acaba se apaixonando, mas por serem de classes sociais diferentes, acabam enfrentando alguns problemas e certa pressão por parte de seus familiares. Se você reparou no ambiente onde os elementos de fogo vivem, deve ter percebido alguns caracteres nunca antes vistos nos rótulos dos alimentos e algumas placas de rua com letras diferentes. Esse seria o alfabeto próprio dos elementos de fogo, como na cena bem no comecinho do filme em que Brasa soletra seu nome e o de sua esposa com palavras estranhas. E como você celebra isso? O estádio Ciclone tem seu design parecido com o de um tornado gigante, fazendo referência a esse fenômeno continental, já que sua formação ocorre através quando há a presença do ar frio junto do ar quente. Bateu até um arrepio! Nos momentos em que Gotas sorriu quando aparece conversando, podemos notar dentes dentro da boca do rapaz. No entanto, esses dentes não parecem ser usados para mastigação, já que Gotas sempre engole os alimentos sem a necessidade de mastigá-los. Seriam os dentes apenas por estética? A nova animação da Pixa Helio, uma animação que se passará no espaço que ainda nem lançou e já apareceu como um easter egg. Na cena de flashback de quando Gotas ainda era uma criança e fica preso dentro de uma esponja, ao fundo pode-se notar um cartaz escrito Junte-se ao clube espacial, tendo no mesmo um planeta com alguns tentáculos, algo que foi mostrado em alguns posters do marketing de Helio. Quando Faísca fica com muita raiva ou perde o controle de suas emoções, suas chamas se tornam violetas. Isso se deve ao fato do fogo de cor violeta ser o fogo mais forte de todos, chegando a atingir a temperatura de até 1500 graus Celsius. Gotas aparece pingando água mais do que o normal ou borbulhando levemente seu corpo toda vez que o jovem passa mais tempo ao lado de Faísca, mostrando que a química dentro do corpo do jovem está mudando, adaptando-se com a temperatura de Faísca. O mesmo se aplica à jovem quando Gotas a faz chorar com sua declaração de amor. Isso que é uma boa química entre casais. A cena onde Faísca fica mudando de cor ao tocar nos minerais no chão é devido às diferentes químicas ao entrarem em contato com o fogo, resultando numa mudança de cor. Por exemplo, misturando cobre junto do fogo, resultará na cor verde. Se misturar sódio no fogo, esse se tornará laranja. Quando os pais de Faísca chegam na cidade pela primeira vez, é possível notar pinturas de quando cada elemento chegou à cidade respectivamente. Os elementos de água foram os colonizadores da cidade, onde receberam os segundos moradores, os elementos de terra, e os de ar foram o terceiro povo a alcançar a cidade. Mas você reparou a posição dos elementos dessa última pintura? Caso não, ela é uma referência a uma pintura famosa chamada A Criação de Adão, do famoso pintor Michelangelo, onde Deus tenta tocar a ponta dos dedos de Adão, assim como os elementos de água aparecem fazer com os elementos de ar. Dentro da loja do pai de Faísca, é possível notar uma revistinha em quadrinhos com o nome de O Bom Elefante, fazendo uma referência direta ao filme da Pixar, O Bom Dinossauro, de 2015, animação em que Peterson dirigiu pela primeira vez como diretor nos estúdios Pixar. O mesmo desenho da capa da revistinha pode ser vista em um dos posteres do cinema. Eu achei uma referência bem bacana. E você? É claro que sendo uma animação da Pixar, o que não poderia faltar seria a tão famosa caminhonete do Pizza Planet, não é mesmo? O icônico veículo apareceu pela primeira vez no primeiro Toy Story, o que posteriormente acabou se tornando um pequeno easter egg presente em todas as animações do estúdio, sem exceção. O veículo pode ser visto bem ao fundo do cenário, na cena onde Fagulha está seguindo Faísca até o apartamento da família de Gota. Quando Fagulha está debatendo com um elemento de água, a caminhonete pode ser vista ao fundo, através da personagem estacionada. Pixar nunca deixa essa falhar, não é? Gota se apresenta sendo muito choroso e quase sempre emocionado, além de ser bastante brincalhão e otimista, arrancando sorrisos e risadas de qualquer um. E isso se deve ao seu elemento, a água, representar a leveza, a fluidez e a emoção na espiritualidade. Já Faísca se mostra sendo uma jovem de cabeça quente, pavio curto, mas também cheia de energia e criatividade. E isso, na espiritualidade, representa a extroversão, a independência, impulsividade e ousadia. Muita cara da Faísca mesmo. Na cena em que vemos o casal tendo seu encontro na praia, a cena foca no pôr do sol, no instante em que a estrela está tocando a água. Isso representa a junção dos elementos água e fogo, que estão começando a se unirem conforme vão se conhecendo. Os elementos de fogo precisam comer certos materiais e minérios, que possam alimentar suas chamas para que assim nunca se apaguem. Isso é o mesmo processo que acontece na vida real, para manter o fogo sempre aceso, como o carvão, madeiras e óleo diesel. O mesmo é visto com os elementos de água, que são vistos consumindo líquidos saborizados, ou gelo, que é a própria água e estado sólido. Sabia que a namorada da irmã de Gota tem o nome de um estúdio de animação japonês famoso? Pois é, Ghibli é o nome da jovem, fazendo uma referência direta a um estúdio conhecido pelas animações de sucesso, Meu Amigo Totoro e A Viagem de Shihiro. Recomendo muito essas duas animações. Você sabia que todos os elementos de ar são uma referência a uma animação antiga da Pixar? O curta parcialmente nublado de 2013 apresenta um personagem que é uma nuvenzinha, que acaba fazendo amizade com uma cegonha. Essa que é uma entregadora de bebês. Assim como no filme Elementos, onde os personagens apresentam uma aparência fofinha, e ficam com suas nuvens escurecidas quando a flor da pele, esse personagem que tem suas nuvens da cor clara, quando está de bom humor. Porém, quando fica chateado com algo, suas nuvens começam a escurecer, chegando até mesmo trovejar e sair pequenos raios de suas nuvens, se acabar ficando com muita raiva. E você? O que achou de todos esses easter eggs e curiosidades encontrados no filme Elementos? Já tinha visto algum desses easter eggs antes do filme animado? Qual dessas curiosidades você mais gostou? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e comente qual desses fatos mais te chamou a atenção e debatermos sobre isso. Muito obrigado por assistir até aqui e hasta la vista!